Música Nós, os bandeirantes de frontonha, nos orgulhamos de tanta beleza, como sentinelas avançadas, Somos experimentos pioneiros, que nestas paradigmas poentes, gritam com força. Somos brasileiros, nesta fronteira que nos apaga. Rondônia, trabalha ferventemente, nas oficinas e nas escolas. Orquestração, empolga toda gente, braços e mente. Rocha o cantão, apoteose deste ricão, que com orgulho exaltarei, enquanto palpita o coração. Azul, nosso céu é sempre azul. Que Deus, o mantém a ser rival, cristalino, muito puro e o conserve sempre assim. Aqui, toda vida se encalana, de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo em fim. Aqui, toda vida se encalana, de beleza tropical, nossos lagos, nossos rios, nossas matas, tudo em fim. Nossas matas, tudo em fim. Tudo em fim. Nossas matas, tudo em fim. Querida sol.